O que você tá fazendo, meu filho? Hã? Ah! Você tá fazendo o que mesmo? Eu tô escovando o meu dente, pessoal. Pessoal, para que você tenha uma dentição saudável, você deve escovar os dentes. Eu, por exemplo, tenho dois dentes que estão nascendo, pessoal. Para que eles nasçam saudáveis, eu preciso escovar os meus dentes e eu recomendo, pessoal. Mesmo que você tenha só dois dentes ou um dente, não assuma que você é banguelo. Escove os seus dentes ou escove as suas sentivas, como eu estou fazendo. É muito gostoso. É, filho. Você acha que vale a pena, então? Calo. Precisa higienizar a boca, pessoal, senão fica com uma hálita muito feio. Ah, então tá bom. Obrigada pela dica, viu? Tudo bem, pessoal. Qualquer coisa, vocês assistam aí o meu canal e até o próximo episódio de mim fazendo a minha hiziene vocal. tchau! Tchau, pessoal! beate E aí Tchau Tchau